Olá pessoal, tudo bem? Mais uma modelo. Nossa modelo hoje é chique, olha o nome dela, Madá. Daqui a pouco ela vai mandar. Não, é mandar. Você não vai mandar é nada aqui, quem vai mandar aqui hoje sou eu, tá bom pessoal? Pessoal, vamos analisar aí o rosto da Madá. Hoje nós estamos com o cabelo aqui médio e eu vou fazer um cabelo curto. Eu sei que tem muitos clientes que entram aí também na live, pode compartilhar, pode mandar coraçãozinho, joinha, tudo que tiver direito aí. Começa esse corte. Primeiro eu gosto de analisar o formato do rosto. O rosto dela não é de bolacha. Por que todo mundo fala que o rosto é de bolacha? Qual que é o formato do teu rosto? É de bolacha. Não está bem entendendo a você, só fala bolacha. Olha quantos formatos de rosto que tem. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove formatos de rosto. E o rosto da Madá? Cara de bolacha não, tá gente? Por favor. Tem algum cabelereiro aí que está de plantão? Pode chutar o rosto da Madá? Daniela é o rosto. Daniela. Vamos lá, o rosto dela é oval. Já estou acostumado com esse rosto oval. O rosto dela é oval. Como o rosto dela é oval longo, eu vou trabalhar um chanel de bico usando a matemática do corte. Tem muitos cabeleireiros, tem muitos barbeiros, tem muitas clientes que perguntam para eu assim Toninho, o que é matemática do corte? A partir do momento que você entende o que é matemática do corte, você vai fazer qualquer corte. A matemática do corte começa com o ponto dois, se chama ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? O ponto dois, você vai fazer um corte reto. O ponto três, um chanel de bico. Ponto quatro, um repicado da orelha para baixo. Ponto cinco, um repicado mais ou menos na direção da orelha, um pouquinho acima da orelha. Ponto seis, um desfiado na frente. E ponto sete, um V, acho que todo mundo conhece aí na internet, tem vários cortes em V feito na pontuação número sete, que se chama ponto de equilíbrio. Esse corte da Madar, dá uma olhada aí, o que eu vou fazer agora. Tem alguém de plantão? Tem alguém que pode aí mandar um oi, uma carinha, um joinha? Tem cabeleireira ao vivo aí? Tem. Nossa, já tem mais de vinte mil. Pronto. Quero apenas um oi. Vamos lá. Aprendendo a matemática do corte, você vai fazer qualquer corte, talvez até em uma tesourada só. Eu vou fazer o corte da Madar em uma tesourada só, usando ponto de equilíbrio número três. Nossa, e como é fácil cortar cabelo. Agora vai ter salão no mundo todo espalhado aí, porque tem muitos cabeleireiros e tem muitas pessoas que têm vontade de aprender a fazer um corte. Direcionar a mecha do cabelo em uma pontuação e cortar e fazer um corte é muito fácil, né? Por isso que eu estou rico, milionário, cortando cabelo. Brincadeira, pessoal. O negócio está feio. Se você não compartilhar esse vídeo aí, não vai conseguir nem pagar o aluguel. Brincadeira, pessoal. Nós temos que brincar para o tempo passar. Ponto de equilíbrio número três. Se chama a matemática do corte. O que é a matemática do corte? É fazer um corte usando a pontuação e uma tesourada só. Aqui está a pontuação número três, nessa direção. Número três. Tem dúvida da pontuação número três? Então, tá bom. Vamos lá. Eu só vou polir. Vou dar a polida aqui no cabelo dela. Vamos lá. Dá uma polida boa. Direcionar toda a massa do cabelo para a pontuação número três. Se eu não fizer uma tesourada só, sabe o que vai acontecer? Pode tirar o sarro. Pode gritar. Pode falar que eu não sei cortar cabelo. Vamos lá, pessoal. No mínimo, eu quero um milhão de curtidas nesse corte. Um milhão. É pouco. Foi muito. Madar. Você não vai mandar. Só vai madar. Abaixa. Madar, abaixa bem. Pronto. Pontuação número três. Corte de cabelo, chanel de bico. Em uma só tesourada. Manda um oi aí para todo mundo. Quem estava lá, hein? Para eu cortar aqui. E aí, galera, boa noite a todos os internautas. Boa noite a Luzia Araújo, Ana Paula Guilherme, ao José Vescovini, nosso brother sempre na área. Boa noite para Adão Gomes, Denis e Félix, Rosilene Silva, Leti Nascimento. Na verdade, a gente está com muito mais internautas do que isso. Nós estamos com 140 internautas. Boa noite para todos. Mas esses são os que já estão aqui nos comentários. Lembrando a vocês que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas que o mão de tesoura responde. tesoura, ok, galera? Olha só, pessoal. Ó, você vai fazer uma meia lua, uma meia lua, com os próprios dedos. Olha só, uma meia lua. Está vendo lá? Vamos lá. Puxou, fez uma meia lua, direcionou a ponta do dedo no pescoço da cliente. Eu vou cortar, usar a tesoura fio a laser. Vamos lá, mostra para eles. Tesoura fio a laser. Aqui está. Aquela que tem aquelas micro serrilhas. E vamos cortar. Eu vou cortar de baixo para cima fazendo uma meia lua. Calma aí, calma aí. Vamos lá, então do outro lado. Vou virar. Espera aí. Vou virar, pessoal. Vai lá. Se vocês gostarem, ó, vai compartilhar, vai dar joinha. Olha só. Olha que fácil. O segredo está na meia lua que eu faço de baixo para cima, ó. Ó a meia lua. Olha só. Uma tesourada. Aqui está o segredo. Aqui está a meia lua. Joguei. Pronto. Vamos lá. Agora eu vou dividir. Tem gente que fazia perguntas. Pergunta daqui a pouquinho. Olha só. Vamos lá. Vou dividir no meio. Vou dividir no meio. No meio da cabeça. Vou... Olha o corte. Começou. Olha só. Vamos lá. Sinel de bico. Olha só, pessoal. Abaixa bem a cabeça assim. Vou pentear a parte de trás. Outro lado. Nossa, como é difícil cortar o cabelo. É muito difícil, gente. Eu não aprendi. Eu estou 20 anos cortando o cabelo. É só aprender a matemática do corte e o ponto de equilíbrio. Aqui está o corte. E agora? Carinha, joinha. Vamos lá. Gostaram? Vamos responder as perguntas. Pronto. Agora vamos responder as perguntas. Pode falar. Vou começar de baixo para cima. Primeiramente, novamente, boa noite para os que entraram depois. A Yara Coutinho pediu para você explicar novamente a numeração da pontuação, Toninho, da matemática do corte. Isso. Vamos lá. A pontuação. Pessoal, o que é matemática do corte? Muita gente chama ponto de equilíbrio. Matemática começa com o número 2. Número 2 é um corte reto. Número 3, um chanel de bico, que é o chanel de bico que eu acabei de usar agora. Depois você faz só limpar o corte. Já está pronto. Número 4. É um repicado. Quando você direciona toda a massa do cabelo na numeração número 4, você vai fazer um repicado abaixo da orelha. Número 5, você vai direcionar toda a massa desse cabelo na direção do 5, vai fazer um repicado acima da orelha. Número 6, você vai desfiar toda a parte da frente. Se você direcionando essa massa nessa pontuação, ele já vai cair todo o repicado. Número 7, na direção do nariz, você vai fazer um corte em V. E aqui está o número 3. Entendeu? Olha só. Chanel de bico. Tá bom sim, pessoal? Quer aprender mais? É só entrar no meu canal, curtir a página. Você que não é inscrito, se inscreva lá no canal. Ativa o sininho. E lá tem vários trabalhos lá para vocês aprenderem. Tá bom? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Boa noite aí, galera. Até mais. Rapidão?